Estamos em mais uma videoaula, vamos prosseguimento, agora vamos falar de multiplicação e divisão de fração algébica. Na multiplicação, e fração, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, como qualquer fração. Só que a gente vai observar se tem corte antes de multiplicar. Por exemplo, tem A ao quadrado em cima e A embaixo. Eu corto no A com o quadrado, porque A ao quadrado é A vezes A. Tem B ao quadrado em cima e B embaixo. Eu corto no quadrado com B, aí sobrou 3 vezes 4, 12, A, B, 12, A, B. O exemplo B é divisão. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Agora eu faço os cancelamentos. O 6 com o 4 pode ir por 2, dá 2 e aqui dá 3. Esse 2 daqui pode ter esse 2 de cá. Então, cortou e sumiu. Esse 3 pode ir por 9. 3 é dividido por 3. 9 é dividido por 3. Toda vez que corta, fica 1, né? Multiplicação. Então, sobrou 1 em cima e 3 embaixo. Então, eu já sei que vai dar 1 em cima e 3 embaixo. Vamos para a letra. O X aqui eu corto com esse quadrado. Então, sobrou 1 X embaixo, né? O A eu corto com esse quadrado. Sobrou 1 A embaixo. O B eu não corto com ninguém, nem o Y. Em cima fica B e Y. AX ou XA. Letra C já está em multiplicação, então eu vou cortar logo, né? O 5 com 20. 5 por 5 dá 1. 20 por 5 dá 4. O 3 em cima com 9 embaixo. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. Então, eu já sei que em cima sobrou o 4. E embaixo sobrou o 3. Que é 1 vezes 4 e 1 vezes 3. Agora o A. Eu tenho A ao quadrado em cima e A ao cubo embaixo. Então, eu cortando A duas vezes, aqui sobra um A, né? Que está maior. Eu venho fazer 3 menos 2. O B, A, mas tem outro A aqui, né? Eu corto aqui A, fica A ao quadrado. Porque esse A daqui multiplica com esse. B à quarta com B aqui dá B à quinta. Então, B à quinta dividido por B à segunda, ó, dá B à terceira, né? Porque você vai cortar. 4 menos 2 dá 2. Então, porque fica 2 e 1, 3. Exemplo D. Eu corto o 5 com 15 aqui. Dá 3, né? Só. O A com esse quadrado. Então, em cima sobrou 9, B. E embaixo sobrou 4, A. Dividido, eu boto multiplicado por 8B sobre 3A. Dividido, eu multiplico pelo inverso. Agora, eu vou cortar de novo, se puder. Eu posso 3 com 9? Pode. Só vou 3 aqui, né? O 8 com 4. 8 dividido por 4 dá 2, né? Então, em cima sobrou 2A vezes 3, 6. B vezes B, B ao quadrado. E A vezes A, A ao quadrado. O exemplo é... O exemplo é... Aqui é uma divisão. É 2AB sobre C, sobre... Aqui eu corto A com A, que é a multiplicação, né? Fica C sobre B. Fração sobre fração indica divisão. Então, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. É C sobre B, boto B sobre C. Não tem nada para cortar aqui, né? Então, multiplica. 2AB ao quadrado, que é B vezes B. Embaixo, C vezes C, que é C ao quadrado. Exemplo é... Eu já vou botar... Tem coisa para fatorar, a gente fatora. Aqui em cima é fator comum. Sobre 9Y ao quadrado. Tem divisão, bota a vez, né? 3XY vai para cima e X mais Y, o X mais 2 vai para baixo. Aí eu já sei que eu corto o X mais 2. Agora eu faço o quê? O 3 corta com 9. Dá 3 aqui. Tem mais alguma coisa? Não. Em cima sobrou o X e o XY. Então, X vezes X. X ao quadrado Y. Embaixo, sobrou o 3Y ao quadrado. Eu não vi o Y, que já podia cortar. Vamos cortar agora. Então, corta ainda o Y, né? Corta o Y com o quadrado. X mais... Aqui eu vou fatorar. Debaixo, é... Trinômio ao quadrado feito é X menos 2, X menos 1 ao quadrado. Eu posso botar para ficar mais fácil. X menos 1 vezes X menos 1, que é a mesma coisa. Aqui é uma diferença de quadrado. X menos 1 e X mais 1. Sobre 2. Agora eu corto. X menos 1 com X menos 1. Só isso? Só. Então, em cima ficou X mais 1 vezes X mais 1. Eu posso botar X mais 1 ao quadrado. E embaixo ficou 2, que multiplica X menos 1. Exemplo H. Eu faço a diferença de quadrado aqui. Fica... A ao quadrado mais B ao quadrado, que multiplica A ao quadrado menos B ao quadrado. Embaixo da A mais B ao quadrado. Vezes... Da divisão vezes. Vou botar ao contrário. Aqui eu boto o fatorado. A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu boto A menos B e A mais B. A ao quadrado mais B ao quadrado. Vai para baixo, não bota nada. Mas esse B eu sei que eu vou cortar aqui. Aí vai ficar esse A mais B. Corta com esse daqui. No quadrado. Em cima ficou A menos B, que multiplica A ao quadrado menos B ao quadrado. Sobre A mais B. O exemplo I. Eu faço e resolvo dentro do parênteses. Então aqui. X menos 4. Embaixo, X menos 2 e... X mais 2, né? Vezes... X mais 2. Sobre X menos 4, X mais 4. Dividido, boto vezes. X mais 4, né? É, bota tudo vezes, já pode. X mais 4. Esse X menos 4, corta com esse X menos 4. Esse X mais 2, corta com esse X mais 2. O que é que ficou? Ó. Eu já posso cortar aqui, que é tudo vezes. Esse X mais 4, corta com esse X mais 4. Cortou tudo em cima. Na multiplicação fica 1. Na soma e subtração fica 0. Sobre X menos 2. Por exemplo, J. Eu tenho que tirar o MMC. É X2, Y2. Divido por Y2, dá X2, né? X2 vezes X2, dá X4. Divido por X2, dá Y2, vezes Y2, dá Y4. Dividido, eu boto... Eu vou botar dividido ainda. MMC. Por Y, por Y, dá X, então, X ao quadrado. Por X, dá Y, então, Y ao quadrado. Eu sei que eu vou fatorar X4 menos Y4. É X ao quadrado mais Y ao quadrado, que multiplica X ao quadrado menos Y ao quadrado. Sobre X ao quadrado e Y ao quadrado. Divisão eu boto vezes. X, Y. Eu não vou nem fatorar ali, porque eu sei que vai cortar, que eu já vi. Ó, esse corta com esse. Aí, o XY corta com os dois quadrados, né? Que aqui tem dois X, aqui tem um X. Aqui tem dois Y. Então, fica X ao quadrado mais Y ao quadrado sobre XY. Se vocês tiverem dúvida, aqui tem X ao quadrado e X ao quadrado, você escreve X, X, Y e Y. Quando você cortar um X com um X, vai sobrar um X. Com um Y, com um Y, só boto um Y. Então, sobra X, Y. É o mesmo que você diminuiu o expoente. Fator aqui. A que multiplica A menos 2. Embaixo, A que multiplica A mais 1. Divisão. Eu vou botar logo vezes e virar. Esse vai para cima, né? Então, A que multiplica A menos 2. Esse vem para baixo. A que multiplica A menos 1. Né? E a divisão, se fosse uma multiplicação, eu cortava logo. Aqui, vezes. Eu posso botar aqui já fatorado. A menos 1 e A mais 1. Embaixo, A menos 2 e A mais 2. Veja que aqui a diferença de quadrado é aqui também. Agora, como ficou tudo vezes, todo mundo aí é vezes, né? Eu posso cortar o de cima e de baixo, ou de qualquer lugar. A menos 2 aqui, eu corto com esse A menos 2 de cá, porque é vezes. Eu tenho mais o quê? A mais 1 com A mais 1. Eu tenho A menos 1 com A menos 1. Eu tenho esse A com esse A. Esse A com esse A. Em cima, sobrou A menos 2. E embaixo, A mais 2. A menos 2 sobre A mais 2. Bom, vamos ficando por aqui. Um abraço, até a nossa próxima videoaula. Não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, que é o ACC Barroso 1. E recomendar.